Poliana Moça, capítulo 6, segunda, 28 de março. João e Poliana cantam juntos para os convidados da festa. Kessia faz uma coreografia para homenagear a aniversariante e todos se envolvem. Poliana fica com receio de Eric se declarar para ela e desvia toda vez que nota ele chegando. Tânia e Marcelo ficam com ciúmes de Luiz e Otto juntos com Poliana na festa. Após sequestrarem a Robossara, Valdisnei e Violeta invadem a mansão de Otto. Valdisnei e Violeta encontram o Pinóquio e o Holborn. A valsa começa. João e Eric encaram Poliana e ela surpreende na escolha do par. Otto recebe uma notificação no celular de que a casa foi invadida. Poliana vê João com Helena. Ela admite para Luiz que está com ciúmes e confusa com sentimentos. João e Eric entram em conflito. João fala para o colega confessar para Poliana o que fez. Otto quer ir até a mansão, mas Poliana o chama para dançar valsa. Luiz chama Song Park para dançar. Otto chega em casa e repara que algo valioso foi roubado. Valdisnei deixa um botão da jaqueta cair na sala da mansão. Aqui em casa. T Break,財, universo e talo vai buscar peça. Obrigado.